Com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política. Regado a um bom café. Apoio, Sr. Braga Barbearia. A barbearia do Carbaru Shopping. E deputados do PSB querem demissão da Secretária de Saúde de Pernambuco. Além de Zilda Cavalcante, socialistas querem também a saída de toda a equipe da saúde estadual. A gente confere com ele. Mário Flávio, bom dia. Olá, Ana Rebeca, bom dia para você, bom dia para o nosso ouvinte. Começando esta quarta-feira com mais esse cafezinho para a gente ter um papo aqui sobre a política. Nacional, estadual e municipal. Começando, né, mais uma vez com cobranças na Assembleia Legislativa. Dessa vez, os deputados do PSB cobraram que a governadora Raquel Lira demita a Secretária de Saúde. Inclusive, ela pede que toda a equipe da saúde seja demitida junto com a Secretária de Saúde do Cavalcante. O apelo ocorre em meio a uma grave crise, segundo os deputados de oposição, motivada pela falta de planejamento da gestão estadual, por uma redução significativa nos investimentos, na opinião dos deputados do PSB, e pela situação crítica nas unidades pediátricas. Diante desse quadro, né, os deputados afirmam que a continuidade de Zilda Cavalcante e a equipe nos cargos é insustentável e coloca em risco, na opinião dos deputados, a população do estado de Pernambuco. Abre aspas. O que se tem visto é uma completa falta de capacidade para gerir a saúde pública do nosso estado. A população pernambucana está pagando o preço pela má gestão e pela negligência. Exigimos que a governadora tome uma atitude imediata antes que mais tragédias aconteçam. Fecha aspas. Essa afirmação, ela vem assinada pelos deputados Diogo Moraes, Rodrigo Farias, Silêncio Guedes e Waldemar Borges, em um comunicado em conjunto. Os deputados trouxeram à Assembleia Legislativa dados de uma reportagem do Portal da Transparência que revelou que em 2023, no primeiro ano da gestão de Raquel Lira, o governo estadual reduziu em 1,2 bilhão os investimentos em assistência hospitalar e ambulatorial, uma queda de 15% em relação ao ano anterior. Esse corte de verbas para a saúde pública, o primeiro em 16 anos, de acordo com o PSB, afetou diretamente os principais hospitais da rede, incluindo aí restauração, Getúlio Vargas, Barão de Lucena, agravando ainda mais, de acordo com os deputados, a superlatação e faltas de insumos básicos. No mesmo dia, o Sindicato dos Médicos de Pernambuco divulgou uma nota de repúdio, criticando aí o que chamou o segundo PSB de falta de preparo do governo estadual para lidar com a sazonalidade das doenças respiratórias. Abre aspas, a rede estadual de saúde precisa precaver com mais leitos de UTI pediátricos, uma melhor distribuição de medicamentos e recursos médicos suficientes para evitar futuras tragédias. Fecha aspas, divulgou nota do CIMEP aí e repercussão dos deputados do PSB. Ainda segundo o PSB, o CIMEP também enfatizou a importância de a população e os profissionais se unirem no apelo aí por mudanças significativas e rápidas na saúde de Pernambuco. Os deputados do PSB trouxeram ainda outra nota, dessa vez do Conselho Regional de Medicina, o CIMEP, que entrou com a ação judicial contra o governo do estado para assegurar medidas mínimas aí de funcionamento do Hospital Barão de Lucena, a maior emergência pediátrica do estado. Segundo os deputados, a unidade está operando sem os insumos básicos necessários para atender a demanda crescente de crianças, especialmente em um período de alta incidência de doenças respiratórias. De acordo com os deputados do PSB, desde o dia 18 de janeiro, a unidade enfrenta uma interdição imposta pelo CIMEP devido à falta crônica de insumos e de condições mínimas de trabalho para os profissionais médicos. Mesmo após quatro meses, o governo do estado tem, na opinião dos deputados do PSB, falhado várias vezes em oferecer respostas concretas e soluções eficazes para reverter essa interdição. Então, uma crise que existe na opinião dos deputados do PSB. Eu não acredito que a governadora Raquel Lira vai demitir a secretária por pressão do PSB, até porque eles entendem dentro do governo que esse tipo de crítica, que esse tipo de reclamação é de quem faz oposição e por isso que eles não avaliam que exista possibilidade de uma demissão. Mas o fato é que, sem dúvida nenhuma, essa nota conjunta dos deputados repercutiu bastante e a governadora Raquel Lira ainda não se posicionou sobre o assunto. Falando em Raquel, inclusive ontem nós tivemos uma confirmação de dados do governo do estado os quais mostram que houve uma redução na criminalidade, nos crimes contra a vida nas últimas três semanas aqui em Pernambuco. O estado apresentou uma redução de mortes violentas intencionais. Os dados foram detalhados aí pela governadora Raquel Lira durante reunião de monitoramento dos Juntos pela Segurança que analisa aí semanalmente os números de segurança pública no estado. De acordo com o governo de Pernambuco, de 13 a 19 de maio o estado registrou 50 mortes violentas, o menor número de 2024. Na semana de 22 a 28 de abril foram 86, seguidos de 74 na semana de 29 de abril a 5 de maio e de 68 de 6 a 12 de maio. O resultado, de acordo com o governo do estado, representa aí uma queda de 39,5% nesse tipo de crime no período. De acordo com a governadora Raquel Lira, o número de 52 registros na última semana consolida a redução desses crimes ao longo das últimas semanas. No último fim de semana, 18 e 19 de maio, inclusive, o estado registrou 21 mortes. De acordo com os dados, a menor contagem desde o início do ano para o compilado de sábado e domingo. Estiveram presentes aí nesta reunião que aconteceu dos Juntos pela Segurança, além da governadora Raquel e do secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, os secretários Fabrício Marques, do Planejamento de Gestão e Desenvolvimento Regional, Paulo Paes, Administração Penitenciária e Ressocialização, o Paulão. Participaram também o chefe da Polícia Civil, o delegado Renato Leite, o comandante da Polícia Militar de Pernambuco, o coronel Ivanildo Tois, o gerente-geral da Polícia Científica, Fernando Benevites, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, o coronel Luciano Alves e o secretário-executivo de Defesa Civil, o coronel Clóvis Ramalho. Então, sem dúvida, é um número que o governo tenta que chegue junto à população para mostrar que a sensação de segurança está melhorando. Por mais que a gente saiba que esse é um quadro ainda muito complicado, principalmente pelos dados de violência, o governo tenta mostrar, pelo menos nos crimes contra a vida, a situação vem melhorando. Embora a gente não vê diminuição, por exemplo, nos casos de violência contra a mulher e também nos casos de violência de proximidade. É uma situação que vai complicando bastante. Então, o governo tenta, em contraponto aos deputados da Assembleia Legislativa, melhorar a imagem do próprio governo no que diz respeito a esses dados. Olha, falando, Ana Rebeca, da política nacional, nós tivemos ontem duas notícias que chamaram a atenção. Primeiro, o TSE negou a cassação do senador Sérgio Moro. Os sete ministros do Tribunal Superior Eleitoral votaram para rejeitar os recursos do PL e do PT contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que absorveu o senador Sérgio Moro das acusações de abuso de poder econômico nas eleições de 2022. Floriano de Azevedo Marques, relator, André Ramos Tavares, Carmen Lúcia, Nunes Marques, Raul Araújo, Isabel Galote e o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, votaram para manter o mandato do senador. Caso a ação fosse aceita, Moro perderia o mandato e poderia ficar inelegível por oito anos. Uma coisa que chamou a atenção nessa história, viu? Foi só uma especulação acontecer, que se Moro fosse cassado, que o PL ia colocar a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, como pré-candidata à senadora e ela iria provavelmente ganhar essa eleição, que houve uma mudança rápida de entendimento e o Sérgio Moro, que estava aí com o mandato com dias contados, ele permanece no Senado e essa especulação, para mim, ela acabou dando uma sobrevida ao Sérgio Moro, que parecia que ia estar com os dias contados aí na cadeira de senador. Outra decisão que indiretamente mexe com o Sérgio Moro diz respeito ao Marcelo Odebrecht, aquele empresário que ficou conhecido na Operação Lava Jato como um grande mentor aí da distribuição de propinas, os operadores do Petrolão que se envolveram naquele escândalo de corrupção. O ministro considerou que houve conluio entre magistrados e procuradores da República que integraram a operação. Dias Toffoli avaliou ainda que eles adotaram medidas arbitrárias na condução dos processos contra o empresário Marcelo Odebrecht e que desrespeitaram o devido processo legal, agindo com parcialidade e fora da esfera de competência. Toffoli ainda determinou também o trancamento de todos os processos penais contra o empresário Marcelo Odebrecht, anulação não abarca o acordo de lação premiada firmado por ele durante a operação, que continua válido. No entanto, Marcelo Odebrecht tem decisões da Lava Jato contra ele, todas anuladas. Aí mais uma baixa da Operação Lava Jato que acontece e o Marcelo Odebrecht está aí livre dessas acusações. E ontem ainda nesse aspecto da política nacional, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade receber a denúncia apresentada contra a deputada federal Carla Zambello do PL de São Paulo e o hacker Walter Delgatti Neto pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Com isso, os dois viram réus. O relator, ministro Alexandre Moraes, votou para receber a denúncia e foi seguido pelos demais ministros do colegiado Carmem Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux. Em abril, a Procuradoria Geral da República denunciou Carla Zambello e Delgatti pelos crimes de invasão de dispositivo em formato de falsidade ideológica. Em janeiro de 2023, o hacker acessou o sistema do CNJ e inseriu dados falsos, como um mandado de prisão contra Alexandre Moraes da STF. No ano passado, Delgatti confessou a invasão, disse que fez a pedida de Carla Zambello que teria recebido R$ 40 mil pelos serviços. A deputada nega a acusação. Um dos elementos citados pela PGR na denúncia foi o fato de ter sido encontrado com Carla Zambello o arquivo com um mandado falso contra Moraes antes de ele ser divulgado. O mesmo documento foi gerado uma hora antes no computador de Delgatti, o que indica que foi repassado entre eles. Em nota, divulgada ontem, o advogado Daniel Blasch, que defende Carla Zambello, afirmou que a deputada não praticou qualquer lucitude, qualquer crime, e confia no reconhecimento de sua inocência, porque a prova e a investigação criminal evidenciou que nem existiam elementos de que tenham contribuído aí para essa situação. Então, Carla Zambello, mais uma vez, aí se enrolando nessa situação, né? Que envolve essa questão aí com o hacker. Para encerrar, ontem foi divulgada a programação do São João de Gravatar, nomes nacionais vão fazer parte da festa, como é o caso de Wesley Safadão, Chão de Avião, entre outros. E, mais uma vez, o governo do estado não está chegando junto da prefeitura de Gravatar. Eu conversei com integrantes do governo do padre José Lito e o pessoal disse que até agora não chegou nenhum centavo aí enviado pelo governo de Pernambuco para a prefeitura e o pessoal de Gravatar alega que devido a Gravatar ser governada por um prefeito de oposição, a cidade não vem recebendo aí a atenção devida do governo Raquel Lira. Ana Rebeca Passos, daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, inclusive tentando aí entrevistar o padre José Lito, né? Mais sobre esse assunto e também sobre a própria divulgação do São João. E, às 11 horas, tem mais uma edição do Cidade Entrevista aqui dentro do Manhã na Cidade. Amanhã a gente volta aqui dentro do jornal para tomar esse cafezinho. Um excelente quarta-feira. Um abraço para você e para os nossos ouvintes. E até lá. O Cafézinho, vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região num bate-papo.